Olá, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a este evento, que vai ser um evento de dia todo. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui da plateia, dos nossos palestrantes e debatedores. Nós teremos, como é de conhecimento de vocês, agora pela manhã duas mesas, vai ter um intervalo, um coffee rápido, depois a gente vai ter uma parada de 1h15 para o almoço e voltamos com mais duas mesas pela tarde. E a gente acredita que com isso a gente vai passar por muitas questões relevantes de ICMS. É um tema que merece ser discutido com esta profundidade que a gente propõe aqui neste evento e com a interlocução de muitos atores. Então, não apenas advogados, mas também acadêmicos e acadêmicas, e juízes e juízas do TIT, representantes da fazenda, representantes de empresa, porque dessa forma a gente entende que o debate fica mais plural, mais amplo e nesse sentido mais rico. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo site da escola, depois o vídeo e as apresentações ficarão disponíveis no site do Núcleo de Direito Tributário, e do Mestrado Profissional, e com ele a gente encerra a sequência de eventos que nós fizemos ao longo deste ano, sempre com temas tributários relevantes, e acho que a gente fecha com chave de ouro, na minha percepção, gente, desse tema tão amplo e tão debatido. Bom, nessa mesa, então, a gente vai tratar de guerra fiscal. Nós temos três palestrantes. A primeira a falar na mesa vai ser a Bettina, que está aqui ao meu lado. Agradeço muitíssimo a presença, dispensa absolutamente apresentações, é um prazer recebê-la aqui na escola. Depois, o Luciano Garcia Miguel, que é da Cefaz, também vai conversar com vocês, vai dar uma palestra. E, por fim, a Adma Felícia Barbosa Murro, que é advogada, é especialista em ICMS e vai falar sobre e-commerce, emenda constitucional 87. Nós temos alguns debatedores aqui, que a gente, primeiro vai, em relação à dinâmica, primeiro a gente vai fazer todas as palestras, depois a gente abre para o debate. A gente acredita que a gente vai ter entre 30 e 40 minutos de debates. Nós temos aqui a Ana Lúcia Pires, como representante da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. A Karen, que está a caminho, já está chegando, e é co-organizadora desse evento comigo. O Oswaldo Faria de Paula Neto, que é presidente da Câmara Superior do Tite. O Leonel Cesarino Pessoa, que é, além de professor daqui da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, é também juiz do Tite. E a Fernanda Possebon Barbosa, que é advogada e uma grande parceira também na realização desse evento. E a Fernanda Pessoa, que é 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 a Fernanda P